Choveu forte também na região oeste nesta quarta-feira. Várias cidades foram atingidas com o temporal. E a repórter Vanessa Presota que vai atualizar essas informações do oeste catarinense. Bom dia, Vanessa. Olá, bom dia. O extremo oeste foi a região mais atingida pelo temporal. Na cidade de Itapiranga, o temporal começou por volta das três e meia da tarde. Muita chuva e principalmente ventos fortes causaram estragos na cidade. A SC-163 ficou parcialmente interditada. A igreja teve parte do seu telhado arrancado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, várias ocorrências de destalhamentos e quedas de árvores foram registradas. O temporal também atingiu a cidade de Guaraciaba. Por lá, teve chuva de granizo, que causou estragos em lavouras do interior. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um destalhamento foi registrado. Os fortes ventos também causaram estragos e destalhamentos nas cidades de Descanso e Belmonte. Algumas casas foram destalhadas nas comunidades de Linha Santa Catarina, Leste e São Valentim. A Prefeitura de Descanso já montou um centro de distribuição de lonas para atender a população. Já aqui na região oeste, a chuva chegou durante a noite. De acordo com a Defesa Civil, os ventos passaram de 77 km por hora. Como você pode ver nas imagens, alguns pontos de alagamentos foram registrados durante a forte chuva que atingiu Chapecó. Segundo os dados da Defesa Civil, choveu 70 milímetros nas últimas 12 horas aqui no município. No momento, o tempo aqui em Chapecó está fechado. A gente vai mostrar para vocês. O céu está bastante nublado. A temperatura agora é de 23 graus. E a previsão de chuva, a previsão é de chuva agora para a parte da tarde. Agora há pouco já deu uns pingos aqui onde a gente está. A gente está aqui na Praça Central de Chapecó e, pelo jeito, vem chuva de novo aqui na região de Chapecó. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. A região oeste, que a gente vem mostrando com a estiagem, nós sabemos que precisa, sim, desse volume de chuva todo. Mas são os extremos, né? Ou a chuvarada que chega de estelhar a casa ou é aquele tempo seco, né? Os rios ali com aqueles níveis bem baixos, a gente não chega aí no meio termo, né?